Nós vimos alguns dias seguidos de recuperação para a soja em Chicago, aqui no Brasil o dólar ele tem se fortalecido, de novo ficou muito próximo a R$ 5,00 e isso fez com que soja não que esteja no melhor momento, mas pelo menos parou de recuar aqui no Brasil. Faz tempo que a gente não traz uma cotação ainda mais negativa para o produtor rural. Para falar a respeito dos negócios, de formação de preço e os cenários de oferta e demanda nós vamos conversar com o Aaron Edwards, ele que participa do programa conosco ao vivo, direto dos Estados Unidos e Aaron, nós estamos observando, pelo menos de acordo com os relatórios que vão sendo apresentados a China meio distante das aquisições em relação a Estados Unidos principalmente temos visto os valores recuarem, vimos os valores recuarem, agora fortalecer um pouco em Chicago mas de qualquer maneira, como é que vem essa situação neste momento? A oferta de soja que tem a expectativa de ser ofertada e a demanda que parece que tem feito essa aquisição a conta-gotas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, exatamente isso. Não é necessariamente que a demanda está ruim, mas que nem você falou, é conta-gotas é o mínimo para manter as expectativas do USDA, falando de exportações norte-americanas e a gente não tem tido uma pressão de exportação do Brasil, no sentido, o comprador está nervoso então ele está pagando um prêmio bastante alto e ajudando o preço então a verdade é que safra é um pouco maior ou menor, vai ter soja no Brasil essa soja tudo indica que vai ser a soja mais barata para exportação e no futuro próximo o Brasil vai exportar soja e vai dominar o mercado mundial a enorme pergunta é se essas exportações brasileiras serão o suficiente para saciar o mercado ou se os compradores internacionais, China e outros, vão precisar correr para os Estados Unidos para suprir uma eventual carência de soja do Brasil em função da safra curta e para mim essa é a grande incerteza que vai nortear o mercado nas próximas semanas será que as exportações norte-americanas vão crescer e surpreender positivamente ou será que o Brasil vai conseguir saciar o mercado internacional? E Aaron, essa relação que nós estamos vendo, oferta, demanda é o que tem formado o preço nós vimos alguma recuperação para os negócios com soja em Chicago nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente está interpretando que isso tem muito a ver também com a relação do produtor norte-americano o que aconteceu por aí para a resistência ficar um pouco mais forte em relação aos preços e aquela ameaça de perder os 12 dólares bucha ali de piso ficou um pouco mais distante agora os especuladores começaram o ano e pesaram a mão nas vendas entraram o ano vendendo, insistiram em vender e até semana passada eles tinham estabelecido uma posição vendida muito grande então toda vez depois de uma grande pressão de venda ou grande pressão de compra os especuladores chegam um momento que eles falam tá, a gente derrubou praticamente dos 14 até os 12 será que cai mais ou será que está legal realizar um pouco desse lucro? isso é falando de especulador no mercado, não está falando de quadro fundamentalista então eles certamente podem derrubar mais o preço mas é muito normal depois desse processo de venda ter uma realização de lucro que nesse momento para os especuladores traria pressão de compra também nós sabemos que a demanda está relativamente fraca ou como você falou bem, a conta gotas, de pouquinho em pouquinho se isso mudar, provavelmente é um choque altíssimo então quando todas as notícias são de baixa e tem uma mudança no quadro de notícias começa a ter uma sustentação acho que os 12 dólares providenciou um fator psicológico que o mercado ainda não estava muito animado em ter soja abaixo de 12 dólares mas nós chegamos no pior patamar de preço desde o ano passado no meio do ano passado então ainda pode cair mais? com certeza, mas essa recuperação foi favorável vai depender, na minha opinião, pressão de venda dos especuladores e pressão de venda do produtor brasileiro nesse patamar se ele vai falar, parou de cair, está em 5, eu preciso vender aí nós podemos ter mais pressão de venda ou se fala, não vou vender nesse patamar, não preciso vender a chance de recuperação é maior Eron, há uma, eu vou falar que é um sentimento mesmo aqui no Brasil, entre os produtores rurais e aí você conversa com vários produtores daqui também você deve ter percebido isso de uma, de terem perdido um pouco eles não acreditam muito os levantamentos oficiais perderam credibilidade frente aos produtores rurais o que é natural já que esses levantamentos oficiais estão sendo danosos, ou contrários ao entendimento deles mas muitos operadores aqui no Brasil também tem tido uma visão parecida, apesar de acreditarem que esses números vão ser corrigidos com o tempo em relação a esse investidor norte-americano os especuladores de ambas as partes eles continuam acreditando fielmente nos levantamentos oficiais aí eu falo do departamento norte-americano e aqui Conab no Brasil? Especuladores seguem tendência a soja entrou em tendência de baixa o número do USDA foi grande as exportações são condizentes com os números do USDA então, por que eu vou apostar na alta? essa é a visão deles e por isso que eu falo você precisa convencer precisa convencer os especuladores que os números estão errados qual que é o caminho mais direto para isso? se a safra curta no Brasil for pequeno o suficiente para não saciar o mercado mundial eles vão precisar compradores mundiais vão precisar comprar soja norte-americana os estoques dos Estados Unidos estão apertados e as exportações dos Estados Unidos vão aumentar se a soja no Brasil se a safra, independente do tamanho mas ela é grande o suficiente para a safra se há a demanda internacional então não tem por que os especuladores se preocuparem porque a soja nos Estados Unidos a exportação vai ser fraca a demanda é fraca e a quantidade que tem no Brasil pouco ou muito está atendendo a demanda pessoalmente eu acho que os números do USA estão errados eu acho que é um exagero eu falo que os especuladores estão mantendo o preço da soja artificialmente baixo porque a posição deles é vendida e eu entendo plenamente a frustração dos produtores dito isso a minha postura é sempre entender como o mercado funciona e reagir de acordo então quando eles estavam com uma grande posição comprada e a soja estava com 14 dólares poderia falar que o preço está artificialmente alto mas muitos produtores também falavam não, está errado eu não vou vender e aí o mercado se corrige então é importante quando tem oportunidades você aproveitar as oportunidades e gerir o mercado quais são as oportunidades hoje? o câmbio e eventualmente algumas pessoas estão tendo alternativas interessantes de prêmios se você está em um lugar com safra curta e o prêmio está historicamente alto isso não deixa de ser uma oportunidade um prêmio alto câmbio de 5 o único problema é CBOT e dá para administrar tem várias ferramentas para você manter uma proteção de alta contra isso então existem momentos e mercados que estão trazendo oportunidade até nesse momento no Brasil mas a grosso modo janeiro é o que eu chamo de temporada de compra de soja nós estamos tivemos quem acompanha a consultoria nós tivemos alertas de compra então esse é o momento errado de precisar vender soja você faz o plano comercial pré-safra para você não precisar vender soja nesse momento nesse cenário e vamos esperar uma melhoria e outras oportunidades o chato o triste o complicado é que a safra brasileira é um tanto quanto longa e pode ser que a gente tenha várias semanas ou até meses de um cenário não muito favorável para vendas mas os mercados mudam e na minha opinião o desgaste de janeiro já foi grande em queda está na hora de dar uma ajudinha aí para o produtor e dar uma melhorada nesse preço Aaron vou te fazer uma pergunta final agora que é aquela pergunta que os produtores estão enviando uma pergunta elaborada de um modo geral por telespectadores que você de certo modo acabou de responder também boa parte dela é qual estratégia de negociação de soja é possível no Brasil e há uma pontuação é muito clara em relação ao mês de abril porque há muitos vencimentos dos produtores brasileiros para este mês você acredita que isso é possível pensando num mês que vai ser complicado você vai ter ali um grande fluxo de colheita de safra também o que é possível fazer em relação à comercialização da soja brasileira em 2024 ainda Aaron bom como deveria ser se não fez como fazer então eu sempre recomendo você não precisar vender na barrigada na baixa da safra você não deveria precisar vender em abril alguns anos nós tivemos oportunidades duas safras atrás tivemos bons preços então você pode vender mas não precisar vender então pedir que o mercado vai ser generoso e te dar uma oportunidade na baixa da safra é o que acontece talvez uma vez a cada 10 anos ou a cada 5 anos pode acontecer mas não é interessante você ser forçado a vender no período da safra com programação com planejamento você deveria fazer essas vendas antecipadamente se você já está com tudo em ordem fluxo de caixa capacidade de amazonagem tudo para você não precisar vender em março abril então tem várias possibilidades de estratégias para o segundo semestre para o meio do ano ainda tem chão nesse mercado ainda tem espaço mas no curto prazo eu diria provavelmente tem que reduzir as expectativas e aproveitar as oportunidades que tem pensa tem fevereiro março abril tem 12 semanas talvez janeiro tem 10 a 15 semanas para você precificar essa soja e conseguir alguma espécie de média desse preço dificilmente vai ser as melhores oportunidades do mercado mas tem que ir fazendo caixa tem que ir vendendo se você não se programou anteriormente se consegue ser paciente eu esperaria até o que eu chamo nos nossos alertas de venda aí nós vamos vender mais esperar melhores oportunidades outros outro fator é considerar se você já não faz travar câmbio prêmio e cbot separadamente porque que nem você falou a oportunidade de câmbio mais próximo de 5 está acontecendo hoje então ver formas de travar isso talvez travar o prêmio e o câmbio hoje deixar o Chicago aberto mas gerir esses componentes separadamente talvez seja a tua melhor alternativa se você não se preparou e precisa vender durante o período da safra